Oi pessoal, nós estamos aqui no canal do Bósforo, fazendo um passeio de barco. Observem que nós temos a fortaleza que defendia Constantinopla, de um lado, a ponte do Bósforo, que liga a Europa com a Ásia. Então, vale a pena fazer esse passeio, vejam a beleza da natureza, as gargotas voando atrás do barco. Vale a pena apreciar, principalmente, um dia de sol como esse. Um grande abraço a todos!